Começando mais uma semana de looks por aqui, eu espero que vocês estejam bem. Para mim, a última semana de looks do ano, para vocês a primeira. Então já aproveito para desejar aí de antemão um 2024 maravilhoso, cheio de energia positiva. Bom, para esta semana não preparei nenhum especial, então vamos de acordo com a minha criatividade. Já vou pedindo também que deixe seu like logo no início, que inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e bora para o espelho. Começando a nossa semana de looks na terça e eu espero que a semana de vocês seja incrível. Para dar um ânimo aí nesta última semana de trabalho do ano, resolvi montar um look bem coloridinho. Comecei por esta calça laranja em alfaiataria, que tem aquele modelinho com cinto encapado, eu comprei na Shopee. E eu escolhi ela justamente porque fazia um tempo que eu não usava ela e eu gosto muito dessa calça. Para fazer uma combinação de cores diferente com laranja, trouxe a regata lilás. Essa regata tem as alças bem largas e eu gosto porque permite que você use com sutiã, né gente? Fora que a combinação de lilás e laranja fica super interessante, super criativa. Essa regatinha eu não me lembro se eu comprei na Shein ou na Shopee, mas de qualquer forma, todas as peças que eu usar e eu encontrar o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Coloquei aqui também um brinco em tons de laranja, branco e preto para trazer um certo peso, uma certa modernidade para a produção. E nos pés eu trouxe a sandalinha laranja da Dafit, que vocês já conhecem, eu uso sempre aqui no canal. Ela é muito confortável, super bonitinha, só o meu pé que não está ajudando, né gente? Mas hoje está muito calor, eu não vou conseguir ir de sapato fechado. Vou levar também a bolsinha da Shein, que imita aquele modelinho da Zara, também na cor laranja. E este é o meu lookinho de terça. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, e vamos para o lookinho de quarta-feira. Hoje eu estou um pouco mais básica, porque eu optei pelo conforto. Depois do trabalho, eu ainda vou ao shopping, vou jantar no shopping, então eu não queria nada me apertando, me machucando. Aí, gente, eu lembrei que fazia bastante tempo que eu não usava essa calça da Shein que eu tenho. É uma calça pantalona, mas é uma pantalona um pouco mais próxima ao corpo, ela não é tão argona assim. Então, ela deixa o visual um pouco mais ajeitadinho. Ela também tem uma cor neutra, que é ótima para combinar com cores do dia a dia, ótima para trabalhar. Aqui na parte de cima, coloquei a regatinha Muscle Tea preta. Esse tipo de regata, embora eu acho que às vezes fica um pouco esquisito esse enchimento no ombro, eu acho que ele traz uma estrutura que deixa a sua postura um pouquinho mais retinha, por isso que eu gosto bastante. Coloquei aqui o cinto de oncinha que vocês já conhecem, coloquei um colar de elos para dar um tchananã no look. E nos pés eu coloquei o All Star preto, gente, porque hoje realmente estou precisando de conforto. De bolsa, escolhi a bolsinha bege da Pink Roxo Bolsas. Além de ser bem confortável, caber tudo o que eu preciso, eu acho que ela ficou um pouco mais leve do que uma bolsa preta aqui nessa produção. Bom, gente, esse é o meu lookinho de quarta. Eu espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira por aqui, mais um dia de look básico, só que dessa vez estreando uma blusinha nova da loja Ambrô. Eu descobri a loja Ambrô pelo Instagram e acabei arriscando aí comprar algumas peças. Adorei essa blusinha, eu achei ela super delicada, com uma vibe de branca de neve que eu me senti uma princesa. Aí, para quebrar um pouco essa vibe mais delicada, coloquei a Mom Jeans que vocês já conhecem, da Shein Nacional. Eu acho que o jeans traz uma casualidade, ele acaba quebrando um pouco a delicadeza da blusa, deixando o look um pouco mais casual e moderno. Coloquei aqui um cintinho amarelo para dar continuidade na blusa, e também porque essa calça está bem larga, gente, já está difícil de usar ela sem cinto, viu? Nos pés, moca assim douradinho da Donatella Chus, que vocês já conhecem. De fato, os sapatos metalizados têm dominado aí meu guarda-roupa, eu tenho usado bastante. Porque eu acho que eles combinam com tudo, gente, por isso mesmo que eu gosto. Além disso, eu acho que eles trazem um glamour a mais para a produção. Para não brigar aqui com a blusa, não coloquei nenhum colar, coloquei só um brinquinho mais delicado. E vou levar aquela bolsinha da Minissô, amarelinha, que vocês adoram. Eu também gosto muito dela, gente, mas eu tenho pensado muito em comprar uma bolsa amarela um pouco maior. Porque, de fato, para o dia a dia, essa aqui é bem complicada. Mas, de qualquer forma, este é o meu lookinho de quinta-feira. Bem basiquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira por aqui, o último dia útil do ano. E a sexta-feira já costuma ser um dia mais descontraído, né, gente? Então, o que eu pensei para o look de hoje foi uma mistura de peças do estilo elegante com o tênis, que traz um pouco mais de casualidade para o look. Aproveitei também para estrear esse conjunto em alfaiataria. Eu já tinha usado as peças separadamente, mas o conjunto todo é a primeira vez que eu uso. E por mais que seja um conjunto em alfaiataria, a modelagem dele é um pouco diferenciada. O que traz um pouco mais de modernidade para a produção. Como vocês podem ver, ó, o coletinho cropped pode ser usado fechadinho também como blusa. Hoje eu deixei ele soltinho, usei assim abertinho, que eu achei que ficou um pouco mais despojado. E a calça, por mais que tenha essa pegada em alfaiataria, a modelagem dela, que é um pouquinho mais afunilada na perna, tem esse bolso cargo, tem o botãozinho lá embaixo, já deixa ela mais despojada e mais moderna. E o tênis também entra quebrando um pouco toda a elegância da alfaiataria e trazendo um ponto de casualidade. O que também vai acabar comunicando aí bastante modernidade. Coloquei aqui uma regatinha de decote reto por baixo, achei que ficou bem interessante. E caprichei nos acessórios, brincão, coloquei um colarzinho mais delicado, coloquei anel, coloquei um relógio e um bracelete. Vou levar aquela bolsinha da C&A branca que vocês já conhecem. E este é o meu lookinho de sexta, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Domingo por aqui, lookinho de ano novo, lookinho improvisado, porque o tempo virou, gente. Eu confesso que esse não é o look que eu gostaria, eu nem amei ele tanto assim. Mas é o que temos hoje, já quero começar 2024 no sincerão aqui com vocês. Então, hoje eu optei pelo conforto. Eu não sou aquela pessoa que consegue ignorar o frio, fingir que não estou sentindo e curtir a noite. Eu fico incomodada, então, acabei optando aí pelo conforto, mesmo não sendo o meu look favorito. Coloquei aqui a pantalona branca da JJ Modas. Por sorte, eu ainda não tinha usado, porque eu tenho essa superstição, né, de usar roupa nova no ano novo. Tinha usado só para fotos, para vídeos. Então, acabei usando. Coloquei aqui um cintinho de corrente para trazer uma graça, trazer um glamour para o visual. Aqui na parte de cima, regatinha branca básica, jaquetinha amarela, porque sim, gente, está ventando e garuando lá fora. Então, jaquetinha amarela. Quero atrair boa sorte, boas vibrações. Eu gosto de usar amarelo no ano novo. Então, aproveitei para trazer a jaqueta nessa cor. Nos pés, eu coloquei o tênis branco. Confesso que não gostei também, preferi uma sandália. Mas é aquilo, né, gente? Nem sempre nós temos tudo que nós queremos. E aí, como eu não queria começar o ano já com essa energia de que não gostei do meu look, eu tentei pensar que ele é de fato a minha cara. Eu gosto muito de alfaiataria com tênis. Gosto de quebrar a alfaiataria com jeans. Coloquei aqui uma correntaria também. Vou levar a bolsinha branca da C&A, que me acompanhou o ano inteiro. E assim também, né, gente? A gente fica colocando uma expectativa muito grande. Mas o meu ano novo é super básico, é em família, não tem nada de mais. E, na verdade, esse look está bem adequado para a ocasião. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Finalizando mais uma semana de looks por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos looks, que tenham se inspirado, aproveitado as dicas. Já aproveito para desejar um 2024 maravilhoso, cheio de energias positivas, com muitas alegrias. E é isso, gente. Já peço que deixe seu like, se não deixou no início. Que inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. E semana que vem tem mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.